Bom galera, uma das coisas que eu mais gosto nesse museu Pessoal, aqui é super bacana, cara A gente pediu pra poder vir aqui, ó No hangar dos motores de combate E vou mostrar pra vocês aqui Ali, ó Já tem um motor Snekman e vários T37 em diferentes configurações Nós temos vários T37 na versão de treinamento Na versão de emprego avançado A versão de combate, T37C Muita gente confunde esses tanques de combustível aqui com bombas Mas são tanques suplementares de combustível Que podem inclusive receber na pau Aí transforma ele numa arma E o T37C, o que era interessante nele? Tá vendo essa abertura aqui, ó, no nariz dele? Isso aqui era uma metralhadora De canos giratórios H7A elétrica Então ele tinha um poder de fogo bem interessante E tinha capacidade pra ser reabastecido em voo Ou seja, esse avião podia aumentar enormemente a sua autonomia Pra executar missões táticas Principalmente de apoio às tropas em solo Evidentemente que num teatro operacional moderno no século XXI Isso aqui não serve pra nada Mas na sua época ele era bem interessante E vendeu muito aqui na América do Sul esse avião Vendeu muito aqui A gente tem aqui o Jaguar CPK Jaguar Nas cores da Armelha de Ler Esse avião foi doado pela França Aqui pro museu Né? Um projeto sensacional da década de 60 Era pra ser um avião de treinamento Mas ele se mostrou tão eficiente Tão capaz Que ele acabou sendo Elevado a condição de aeronave operacional de combate Aqui a boca do canhão Com defletor e a proteção Pra impedir danos na fuselagem Um avião de dois lugares Jaguar E Clássico da Guerra Fria Esse aqui E também capaz de ser reabastecido em voo A soma dele pra reabastecimento em voo no nariz Por isso que ele tem esse narigão Jaguar aí na tela pra vocês, galera Pantera, galera Outro pantera aqui Olha pra você ver como o nariz dele foi todo modificado Os dois canhões ali As aberturas pros canhões Essa pintura é cinza Dois tons de cinza, né? Muito legal Olha que coisa linda isso aqui Um pantera em toda a sua plenitude ainda Coisa linda Eita Uma aeronave emblemática Que o Brasil não operou, infelizmente Mas que fez muito sucesso aqui na América do Sul Com peruanos, argentinos e chilenos O Camberra Esse aqui é um Camberra TRMK9 Uma versão utilizada pra ataque, bombardeio e reconhecimento Esse exemplar tá preservado aqui no museu Já tá precisando de reparos, ó O trem de pouso dianteiro dele colapsou Né? Talvez por isso ele esteja bem afastado aqui na área externa E aqui, ó Onde anteriormente nós tínhamos vários aeronaves aqui Expostas a céu aberto Não mais Né? E nós temos aqui Eu, se não me engano, esse Fokker 27 Ou The Haveland 222 Eu acho que é um Fokker F27 Vamos passar rapidamente por dentro dele aqui, ó A gente entra pela cauda Aqui o interior dele, ó 2 mais 2 Era um avião pra época bem confortável, ó Passando rapidamente, rapidamente, rapidamente E o cockpit dele Com os instrumentos analógicos da época Peço desculpas pela imagem Porque tem um paxiglás aqui Bem detonado Atrapalhando a captação da imagem Mas é isso E agora vamos a sair A porta é bem baixa Opa E aqui Você pode pôr mais luz Para filmar Isso aqui é o Jata 75 Que equipava o Thunder Chief Olha o tamanho do motor, cara O avião inteiro era quase que só motor Sim E a luz Gives you a freedom Muito obrigada Muito obrigada Um rois roce, Eva Um barulhento para cacete Olha o Elkan, cara Esse avião é lindo Esse aqui é um Mirage Elkan Modificado aqui pelos chilenos Extensivamente modificado pelos chilenos Usando a tecnologia israelense Na sua época Era a versão mais avançada de Mirage Na América do Sul Dois canhás Defar 30 milímetros Estão ali Acho que dá dando para vocês verem aí Esse avião era importantíssimo Para a força aérea chilena E o Chile foi mais um dos países Da América do Sul Que se tornou feliz operador De aeronaves francesas Delta Mirage O Mirage vendeu muito bem Na América do Sul Depois do sucesso Na guerra dos seis dias Em 1967 Na mão dos pilotos Da força aérea de Israel A IDF-AF E assim Eles conseguiram vender Essa aeronave Em todo o continente E os chilenos Foram dos primeiros A adquirir Mirage E realizaram várias modificações Nos seus aviões Então vou mostrar para vocês aqui O Mirage Elkan Olha que coisa linda E com seu motor aqui O ATAR 9K Que já era um motor ATAR Um pouco mais moderno E um pouco mais potente E a maneira de você saber Que essa aeronave usava Uma versão mais moderna Do motor Snekman Eram as entradas de ar Bastante diferentes Com souris Bem mais avantajados Justamente porque Havia uma diferença Muito grande De desempenho Na quantidade de ar Que esse motor Conseguia manejar Para gerar potência Então o Mirage 5 O Mirage Elkan Foi uma aquisição Importantíssima Para a força aérea chilena Garantiu uma certa vantagem Para eles Durante um bom tempo Hoje esse avião Já é obsoleto Mas na sua época Ele era um dos melhores Do seu tipo Sistema de ejeção Alguns objetos Preservados aqui Utilizados pelos pilotos Luvas Kit de sobrevivência Manuais de sobrevivência Na água No deserto E no Ártico Diferentes atos operacionais Que esses aviões Poderiam voar aqui Os uniformes da época O uniforme Do Vampire O piloto que voava Vampire Um típico traje De voo norte-americano Da década de 60 E década de 70 E ali Um traje Para quem voava Os Mirage Principalmente Esse traje Era muito adequado Para voos A grandes altitudes Lembra muito Um traje espacial Bem primitivo Mas ele era próprio Para o voo Em grandes altitudes E aqui Um clássico Da década de 50 Da década de 60 O Lockheed F-80 Shooting Star Era uma aeronave De caça Começou a ser desenvolvida No finalzinho Da segunda guerra mundial Não chegou a ver combate Durante a segunda guerra mundial Mas vi o combate Na Coreia E aqui Vocês estão vendo As bocas De fogo Das metralhadoras Ponto 50 Seis metralhadoras Ponto 50 Três de cada lado Estão vendo aí Uma, duas, três A força aérea brasileira Também utilizou Esse avião Na sua versão De treinamento E nesta versão Também Foi um stop gap A FAB Utilizava Os Gloucester Meteor Aí descobrimos Que esses aviões Estavam completamente Condenados Com rachaduras Nas longarinas Das asas Porque foram utilizados Para missões De ataque ao solo Que não era O perfil De missão original Desses aviões Toda a frota De meteor Virou farofa De uma hora Para outra E para que a FAB Não ficasse Sem uma aviação De caça Nós adquirimos A título Emergencial Esses aviões Dos estoques Norte-americanos E voamos Durante um bom tempo Com eles Até a chegada Dos F-5 E dos Mirage Na década de 70 Aqui nós temos Outra versão Desse avião De dois lugares Que é o Lockheed T-33 Shooting Star A versão de treinamento Então Essas duas aeronaves Foram utilizadas Pela Força Aérea Brasileira Como um stop gap Emergencial Devido A completa perda Da frota De aeronaves Meteor De origem britânica E aqui nós temos O lindão O maravilhosão Né O nosso querido Mirage 3 Totalmente modificado Pelos chilenos Também Empregando tecnologia Israelense Mais uma vez Faço questão de frisar isso Tecnologia Israelense Né Para a sua época Era um avião Extremamente bem equipado Equipado com Mísseis Arhar Python 3 De origem israelense De fabricação israelense Né Capaz de lançar Bombas Em caixa Bombas cluster Para destruir pistas Inimigas Atacar alvos Como grandes concentrações De tropas Veículos Alvos macios No solo Né E esse avião Tinha um nariz Totalmente modificado Para levar Uma série De equipamentos Extras Né Muito bonito Esse nariz Esse projeto Um cone De elétrico Nariz Apenas para Um pequeno radar De regulação De tiro Para os canhões Era essencialmente Uma aeronave Para tempo bom O que no Chile É praticamente Corriqueiro Tá aí Esse aqui É o Pantera E aqui O grande herói Da guerra Das Falklands Planzo Harrier Esse aqui É um Harrier GR3 Usado pela Real Força Aérea Britânica A RAF Esse avião Também Viu combate Nas Falklands Porém Voando junto Com os Sea Harriers Da Royal Navy A versão embarcada Desse avião Esse avião Ele foi desenvolvido A partir De um conceito Chamado Kestrel Para uma aeronave De pouso Decolagem Vertical Capaz De operar O mais próximo Possível Da linha De frente Mais uma vez Dentro Daquele Terror De uma possível Invasão Da União Soviética A partir Do Passo De Fulda Na Alemanha Na antiga Alemanha Ocidental Esse avião Era concebido Para ficar Disperso Em bases Improvisadas Próximos Da linha De frente Então Esse avião Decolava De campos Improvisados Escondidos No meio De florestas Ou até mesmo No estacionamento De grandes shoppings Em áreas urbanas Se necessário E ele foi projetado Para chegar Em questão De minutos A linha De frente Descarregar Todo o seu armamento Numa única passagem Causar o máximo De destruição Possível ao inimigo E rapidamente Retornar Para sua base Ser rearmado Reabastecido Decolar E novamente Soltar todo o seu armamento Em cima do inimigo Quantas missões Fossem necessárias Por dia No esforço de guerra Era um avião Essencialmente Para operações De combate E comprovou Suas qualidades No conflito Das ilhas Falklands Quando conseguiu Inclusive Abater Algumas aeronaves Argentinas Como Mirage Um Hércules Sim senhoras e senhores O Harrier Abateu Hércules Abateu Caças Mirage 3 Mirage 5 Dagger Enfim São vários combates Aéreos relatados Por dois pilotos Britânicos Que ficaram muito Conhecidos após O conflito Das Falklands Steve Thomas E Paul Burton Foram dois pilotos Que abateram Aeronaves argentinas Eu tive a oportunidade De conhecê-los Aqui o motor Do Harrier Que é O segredo Da tecnologia Desse avião Como vocês podem ver Ele tem um grande Fã frontal E você vê Duas aberturas Circulares Estampadas Por tampas Vermelhas Esse era o segredo Desse avião Isso são Dutos Giratórios Que você podia girar No cockpit Usando uma Manete Esses Dutos Eles voltados Para baixo Eles criavam Uma coluna De sustentação Que tirava o avião Do chão verticalmente Depois você girava Esse manete Esses dutos Giravam para trás E assim Você fazia a transição Do voo Com decolagem vertical Para o voo normal Um dos grandes segredos Da indústria Aeroespacial britânica Na década de 60 E na década de 70 Os soviéticos Lançaram a sua versão Do Harrier Que foi Yak-36 Freehand Não deu muito certo Era um avião Perna curta Não conseguia Transportar muito armamento Então Você tinha que escolher Ou você voava Com combustível Ou você voava Com armamento Os dois juntos Não dava muito certo O Harrier Por outro lado Se mostrou extremamente funcional E garantiu A vitória britânica Nas Falklands Aqui um T-37 Nas cores de treinamento Um T-37B T-8B Nós temos aqui Um motor aeronáutico Que eu acredito Que seja o motor Que equipava o T-37 Um J-67 Se eu não me engano E aqui Os brutos O J-79 Que equipava o Femton Olha o tamanho Dessa coisa Uma usina de força Né Várias Vários compressores Vários fans Né Um motor com core Gigantesco Aqui a tubulação Para injetar mais combustível Pós-queamador Né A saída aqui atrás Né Da queima dos gases Então quando você queria Aumentar a potência O piloto abria Completamente O manete Até o talo E acionava O afterburner E essas tubulações Injetavam combustível Diretamente aqui Na saída do motor Esse ar Altamente pressurizado Que estava passando aqui Ainda era bastante rico Em oxigênio E esse combustível Quando encontrava Com esse oxigênio Em altíssimas temperaturas Gerava uma potência Extra absurda Durante algum tempo O grande problema Do afterburner É que quando você usa O afterburner O teu consumo de combustível Vai lá para a estratosfera Então Você tem que ser muito regrado No uso do afterburner Se não Você pode ter uma pane seca E perder a nave De uma maneira totalmente Estúpida Aqui o motor Ross-Royce Avon Que equipava Os Os Hunters Esse motor Ele tinha um silvo Ele se bilava Ele fazia um barulho Característico Principalmente Nas manobras do Hunter Mergulhando E ganhando velocidade Aqui outro motor Aeronáutico Criado pela indústria Norte-americana Pela Pratt & Whitney O J75 Que equipava O F-105 Thunderchief E também O Lockheed U2 De espionagem Motor extremamente confiável Beberrão Mas extremamente confiável Senhoras e senhores Museu Do Área do Espaço Da Força Aérea do Chile Em Santiago Vocês estão tendo a oportunidade De conhecer um pouco Da história aeronáutica Do Chile Que é riquíssima Um país Que sempre se preocupou Em ter forças armadas Bem equipadas Bem treinadas E eles fazem isso E eles fazem isso muito bem Até hoje E eu guardei para o final Para mostrar para vocês Aqui um avião Que eu gosto muito Pela história dele Que vai entrar na imagem Que vai entrar na imagem Aqui agora Nós temos aqui Uma bomba MK-82 Na Icai Como é que ela funciona? Essas bombas Elas foram projetadas Para ser lançadas A baixa altura E como Que o piloto Conseguia evitar Que a explosão Da bomba Danificasse O seu avião Muito simples Quando ele Premia o botão De lançamento No manche Essas bombas Ao sair do cabide Da aeronave Elas abriam Essas quatro pétalas Que vocês estão vendo aqui Que na verdade São chapas Metálicas A força do ar Fazia com que Elas abrissem Completamente E ela desacelerava A bomba Violentamente Então a bomba Parava no ar E dava tempo Da aeronave Se afastar O tempo Que a aeronave Gastava para se afastar Era o tempo Que a bomba Chegava no ar E explodia Esse desenho Consagrado Já usado Há mais de 50 anos E aqui no nariz Está o grande segredo Para fazer essas bombas Funcionarem Que são as espoletas De tempo Hoje no Brasil Por exemplo Quem fabrica Esse tipo de tecnologia Para dar um exemplo A CSD E a MACD Você tem o corpo da bomba Cheio de explosivo E o que faz a bomba detonar Essa pecinha cinza No nariz Que é a espoleta O detonador Você pode regular De várias maneiras Explosão por tempo Por impacto Pela soma Das duas coisas Enfim E aqui Os canhões Desse clássico britânico Um avião Que eu considero Muito bonito E que tem uma história Muito legal Tanto aqui no Chile Quanto voando com os ingleses Ele tem essa característica Calda dupla De projeto Tão interessante Esse aqui é o Vampire The Havlan Sea Vampire Olha que era Nave linda Com design lindo E por que que eu gosto Do Vampire Porque tem um livro Chamado O Pastor Que eu recomendo Que vocês leiam Eu não vou dar spoiler Eu recomendo Que vocês leiam Se eu não me engano É do Frederic Forsythe O livro Conta a história De um piloto De Vampire Que decola Para um voo De traslado As vésperas Do Natal No final Da década De 50 E aí Eu não vou contar O resto Vocês leiam O livro É um clássico Eu recomendo Principalmente Para aquelas pessoas Que acreditam Em vida após a morte É um livro Maravilhoso Então tá aí galera Nós temos aqui Um Harrier GR3 Um T37 Maravilhosos Então os dois aí T37 O Harrier O Pantera Super equipado Inclusive com canards Né Um motor Atar Nave K50 Nós temos aqui O T33 Nós temos aqui Um Jeep Nas cores Da Forza Aérea de Chile Essa aqui Vai para você Viverão Tu que gosta De Jeep Nem um pouco Né meu Olha aí Que coisa linda Ó Meu amigo Da El Sistemas Lá de Porto Alegre Esse vai para tu Viu E aqui O Shooting Star O F-80 E aqui O nosso maravilhoso Elkan E vamos encerrar Aqui a visita Nesse setor Mostrando aqui Essa réplica Escala De um F-117 A primeira Aeronave stealth Utilizada em combate Na primeira guerra Do Golfo Em 1991 Eu estava servindo Ao Exército Brasileiro Nós estávamos No Grêmio Dos Cabos e Soldados De repente Entra Um Alerta extra Na televisão Abre a imagem E a artilharia Antiaérea Em Bagdá No Iraque Abrindo fogo A esmo Milhares e milhares De tiros Subindo na noite Enquanto Esse avião O F-117 Lançava bombas Guiadas a laser E destruía Alvos Absolutamente Vitais Para a defesa Iraquiana O primeiro alvo A ser destruído Foi o centro De comando e controle Das forças Iraquianas Em Bagdá Todo o sistema De defesa Aérea Antiaérea Iraquiano Virou pó No primeiro dia Da guerra Através Desse avião Desenvolvido Com uma nova forma Um novo tipo De projeto Com formas geométricas Totalmente Inusitadas Para que? Para dispersar A energia Do radar E impedir Que o avião Fosse detectado Ou torná-lo Muito difícil De ser detectado Percebam Que os motores Ficam na parte superior Do desenho E todo o escape Dos motores Era coberto Isso diminuir A assinatura Infravermelha Então você não conseguia Locar esse avião No radar E não conseguia Locar ele No infravermelho Ou seja Por isso que ele é stealth Ele não é invisível Ao olho humano Ele é invisível Ao radar Invisível A sistemas Infravermelhos Por conta Dessas tecnologias Que depois foram Aprimoradas Melhoradas E colocadas No F-22 E no F-35 Que são os aviões Que ditam As normas Do combate aéreo Atualmente Fantástico Senhoras e senhores E você seguidor Que está se perguntando Puxa caiafa Como eu faço Para chegar nesse museu De metrô Tem jeito? Tem Que o metrô De Santiago É fantástico Essa é a estação Los Cerrilos É a estação Que você embarca Para ir embora Do museu Ou a estação Que você desce Para chegar no museu O que ela tem De diferencial? Esse T-37 T-bird Pendurado no teto Não tem como errar Então se você estiver Voltando para o centro De Santiago Você embarca Na estação Los Cerrilos Que tem esse T-37 No teto E esse grande Painel Com as principais Personalidades Da história Da aviação No Chile E no mundo Uma decoração Fantástica Para uma estação De metrô E você vai pegar O metrô Los Cerrilos Em direção A estação Los Leones Onde você vai fazer A combinação Como eles falam lá Para ter acesso A linha 1 Do metrô Que é a linha vermelha Então Chegou Saiu do museu Pegou a sua direita Na avenida A estação Do metrô Los Cerrilos E Você vai caminhar Em direção A Los Leones Então Sigam aí A imagem Você dentro Da estação Vai seguindo As placas É muito bem Sinalizado O metrô De Santiago É um metrô Fantástico Eu faço questão De dizer isso Várias vezes Vejam aí Que tem a sinalização De tudo Que você precisa Fazer Você desce Você desce Essas escadas Ta 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 Pipipipipopopo Aí tu chega Lá embaixo Vai acessar A área Para embarque E você vai pegar O metrô Direção Los Leones Como está indicado Aí Percebam que Essa linha do metrô Já tem aquele sistema Antisuicídio Para que a pessoa Não tenha ideias Loucas Do tipo Pular nos trilhos Então Você acessa O metrô Olhem Os vagões Limpos Super bem Conservados É um metrô Realmente Que você tem Uma enorme Satisfação De usar Não é caro Uma passagem No metrô Está alguma coisa Em torno De 900 pesos Se você fizer A conversão De peso chileno Para real Você vai ver Que é um valor Realmente Muito Muito barato Você tem que Adquirir o cartão De recarga Para fazer A recarga Na estação E colocar A quantidade De peso chileno Que você precisa Não aceita Cartão de crédito Você só pode Recarregar Com dinheiro Então vocês estão Vendo aí Eu andando Por toda A composição Do metrô Deu o sinal De partida Obviamente As portas Se fecham Aquela coisa toda O trem Começa a andar Quase que o Caiapha vai lá Na vidraça Dá aquela Brecada Segura aí Zé E aí a gente Começa a nossa Viagem no sentido Los Leones Chegando em Los Leones Como você reconhece A estação Ela tem esse corredor Todo futurista Com diversos painéis Mostrando vários aspectos Da cultura chilena Locais diferentes Espalhados pelo Território chileno Pontos turísticos Conhecidos do Território chileno As situações A cultura chilena A personalidades Conhecidas Da história do Chile Tem até alguma coisa De astral Assim De espaço De sideral De inusitado Enfim É uma estação De metrô Muito bonita Com uma decoração Muito criativa Você tem ambulantes Vendendo livros É sempre um bom sinal Quando você vê Numa cidade Alguém vendendo livros Quer dizer que As pessoas leem ainda Em Santiago E aí você tem Os ambulantes Vendendo todo tipo De bugiganga Pinguim Decoração Bugigangas domésticas Biscoito Comidinhas Bebidinhas Coca-Cola Isso e aquilo Você vai deslocando Pela estação E seguindo as placas Fiquem ligados Para as placas Que avisam Que você tem que Fazer a troca Agora Para poder acessar A linha vermelha É muito fácil De você cometer O erro aqui De pegar O sentido errado Isso aconteceu comigo Eu vou mostrar Para vocês Como que pega O sentido certo Eu consertei Com uma estação Rapidamente Porque com uma passagem Você pode andar O metrô inteiro Então você Sobe aqui Essa escada rolante Para você ter acesso A combinação Para a linha vermelha Perceba Que a estação Super bem conservada Limpa Você não vê Nenhum tipo De problema No seu deslocamento Está aí a cara feia Do caiafa Para vocês poderem Fixar bem O que eu estou explicando Terminou de subir Essa escada rolante Você vai sair Na área de acesso Para a linha 1 Aí vocês vão seguir As indicações Das placas Como eu estou fazendo Super fácil Não tem problema nenhum Perceba como o metrô É super Muito bem Mantido Muito bem organizado E aí você vai embarcar Para acessar Perdão Eu disse linha 1 Galera Na verdade é a linha 6 Onde vocês ouviram Linha 1 Lá para trás Troca por linha 6 Olha o caiafa Ensinando errado Galera Bom Você vai subir Dois lances De escada rolante Igual eu estou fazendo aí E vai chegar Na área da combinação Para você acessar A linha 6 Aí você tem que ficar ligado Em qual sentido Que você vai pegar Eu cometi o erro De achar Que eu tinha que ir Para o sentido Los Domenicos Mas não é Los Domenicos Eu não vou estar indo Para a Providência Eu vou estar indo Mais à frente Na cidade Aí você entra Nesse túnel Aí Entendeu Mas no sentido contrário Eu teria que estar indo Para o sentido São Pablo Fiquem ligados nisso Você tem que sair Ali na linha 6 E pegar o sentido São Pablo Como é que eu percebi Esse erro Hora que eu olhei A relação das estações Eu vi que eu tinha escolhido O sentido errado Eu desci na próxima estação E troquei de plataforma Fui para o outro lado Então eu perdi muito pouco tempo Eu só tive que voltar Como vocês estão vendo Aí na imagem Uma coisa legal Sobre você mudar de plataforma É que você tem que saber Qual delas Qual das saídas Que você vai acessar Que não é uma saída É só um caminho Que você sobe a escada Passa por cima da plataforma E desce na plataforma Ao lado Percebam que o metrô Em Santiago Segue o mesmo estilo Do metrô de Paris Ele é com pneus Tá gente Não se emocionem com isso São pneus mesmo Aqui eu já mudei De plataforma E agora Eu estou indo Sentido São Pablo Né Eu vou ter que Seguir por quatro estações Né Para quem quiser ir Por exemplo No Costaneira Você tem que descer Na estação Tobelaba Ou Tolabala Uma coisa assim Eu nunca falo Esse nome certo Mas você vai saber Qual que é Justamente porque O nome é diferente Aí entrou no metrô Na direção certa Né Como todo metrô Na parte superior Das portas Você tem a relação Das estações Na linha que você está Né Mais uma vez Vejam aí Que maravilha O metrô Dependendo do horário Não está lotado É super tranquilo E após quatro estações No sentido São Pablo Eu desço Na estação Salvador Que é uma das estações Ao longo da avenida Providência Na região de Providência Que é o bairro Que concentra A maioria Dos bons hotéis E das boas pousadas E outros locais Para você ficar Em Santiago Né Então você saiu aí Na estação Salvador Você vai caminhar Até a saída Obviamente E vai pegar o acesso Na direção Para a avenida Providência Né Olha O tanto que o metrô É organizado As composições Cada uma Com uma cor diferente Com publicidade diferente Muito legal E Você vai Subir as escadas Em direção A saída Como vocês estão vendo aí Tem a saída Dos dois lados Das duas plataformas Né Então eu saio aqui Do lado direito Passou as portinhas Porta 1 Porta 2 Né Isso é para evitar Os caras de pau Que não querem pagar Passagem Né Aí você vai caminhar Cruzando aqui Ao lado direito É onde você Recarrega o seu cartão Do metrô É nessa ilha Nesse aquário Aqui no meio E você pega Saída Para a avenida Providência Tá vendo aí A sinalização De saída Você vai pegar Esse corredor Isso para quem For ficar Em hotéis Próximos A estação Salvador Você vai pegar Esse corredor Vai continuar Caminhando Né Você pode Ou gastar Seu joelho No degrau Ou descer a rampa Eu preferi descer a rampa Fique atento A altura é baixa Para o chileno Normal Isso não é problema Porque a maioria Deles são baixinhos Mas para quem tem quase Dois metros de altura Como eu Tem que ficar esperto Aí seguindo Esse corredor Você tem uma Uma série de lojinhas Populares Que nesse horário Que eu estava voltando Elas já estavam fechando Aí você compra Comidinha Chocolate Bugigangas Presentinhos Enfim Todo tipo de coisa Né A maioria delas Você não precisa Mas acaba comprando Aí passou aí Essas lojinhas Você vai ter A sua direita Uma escada rolante Que vai te dar acesso Para a saída Da estação Né Todas as estações Tem metrô Todas as estações Tem metrô Caiafa Todas as estações Tem elevador E além dos elevadores As escadas rolantes Como vocês estão vendo aí Subiu essa escada Tatati Tatatatatatatá Você vai sair em plena Avenida Providência Né Do lado correto E aí você vira Para a tua esquerda Virou para a esquerda Né E vai andar Mais um quarteirão Na direção Da avenida Eleodoro e Anis Né Então você virou aí Para a tua esquerda Igual está fazendo agora Né E vai seguir em frente Vai cruzar aí Essa faixa de pedestre Andar mais um quarteirão E você vai chegar Na avenida Eleodoro e Anis O hotel Presidente Que foi o que eu fiquei Fica na Eleodoro e Anis Número 867 E vamos caminhando Até chegar No hotel Para vocês conhecerem Vamos lá Na Eleodoro e Anis Você vai manter A sua direita A calçada da direita Percebam que era um sábado Todo mundo estava na FIDAI Então a região de Providência Super tranquila Poucas pessoas na rua Um trânsito bastante tranquilo Não é assim Tá gente Principalmente pela manhã Isso aqui fica lotado de carro Costuma ter engarrafamento É Isso aqui é uma Uma situação diferente Do sábado Em toda a região Você tem essa Seguridade e Providência É muito bem vigiado A região Não vá fazer bobagem Na rua aí Porque fatalmente Você vai ser preso Ou vai ser abordado Não tenha dúvida disso A polícia lá É muito eficiente Os carabineiros de Chile E essas Seguranças privadas Contratadas Para fazer a proteção Dessas regiões turísticas E aí Nós chegamos Na Heliodoro Ianes Número 867 Esse aí é o hotel O presidente O hotel onde o Caiafa Ficou hospedado Durante uma semana Um hotelzinho familiar De quatro andares Simples Muito aconchegante Com funcionários Muito Solícitos Muito Muito educados Muito bem treinados No trabalho deles Eu gostei muito De ter ficado nesse hotel Foi a primeira vez Que eu fiquei nesse hotel Ao fundo lá Você tem o restaurante Onde é servido o café da manhã Aqui a recepção Essa garota Que está me atendendo Ela tinha uma tatuagem Fantástica No braço direito Com uma cobra E várias flores De lótus E um tal Um negócio Muito bem feito A tatuagem dela Aí você chega Pede para o funcionário Da recepção Pegar a tua chave Né E aí Ela foi lá Pegar a minha chave Enquanto isso Eu estou mostrando aí As várias máquinas De vende machine Que tem na recepção Só aceita dinheiro Cartão de crédito Esquece mano Essas máquinas Só funcionam É dinheiro Tá Então essa É a área aí Da nossa recepção Do hotel Aí eu fiz questão De mostrar aí O acesso Para o restaurante O elevador do hotel Só cabe duas pessoas Por vez Né Então você tem que Se programar direitinho Pegou o elevador Pá Caiap entrando no elevador Número máximo De passageiros Dois Aí o meu DJ Osmo Pocket E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Foi feito com muito carinho FIDAI 2024 Ahal E é isso galera E é isso galera Eu vou